E a greve dos caminhoneiros tem trazido impactos na vida da população e já também começou a afetar a vida dos estudantes e funcionários da rede estadual de ensino. Para saber da realidade no município, nós vamos conversar com a chefe do Núcleo de Educação aqui de Ponta Grossa, a professora Carmen Lúcia de Souza Pinto, para falar um pouquinho mais. Professora, qual é a realidade envolvendo os funcionários, também os alunos, nas escolas estaduais? Nós fizemos uma pesquisa para verificar em várias escolas como estava a realidade de cada comunidade escolar. E observamos que muitas escolas, devido ao problema, procuraram soluções diferentes. Encontraram soluções e observaram que a porcentagem de alunos ou funcionários ou professores que estavam faltando é muito pequena. Então, as suas comunidades se organizaram e a aula correrá normal. Então, cada instituição reuniu sua comunidade e analisou o problema e está solucionando de acordo com a situação. O Núcleo deu, então, autonomia para que os diretores de cada escola possam trabalhar de acordo com a sua realidade. Existem casos em que, por exemplo, já que os alunos não podem ir ou até mesmo os alunos e professores, pode ser que não tenha aula nessas escolas? Exatamente. Todos foram avisados que se, por acaso, acontecer alguma situação em que não é viável os alunos virem para a escola por causa do número excessivo de alunos que não podem vir por causa do transporte de alunos, professores, funcionários, então, essas escolas irão dispensar os alunos e depois marcar a reposição de aula. Mas isso vale somente para sexta-feira ou já vale para os outros dias ou vocês preferem esperar como vai se seguir esse movimento da greve? Nós precisamos esperar, porque não adianta nós tomarmos uma postura correndo, sem analisar o problema e depois teremos consequências maiores. Por isso que eu pedi a cada diretor de cada instituição, cada gestor, que tenha bom senso, que tenha cautela e converse com a sua comunidade. Tem casos que, infelizmente, não tem como o aluno vir para a escola, que mora muito longe e é uma porcentagem muito grande. Então, nessas escolas, as aulas serão dispensadas, mas eles já estão organizando o cronograma de reposição de aula. Muito obrigada, professora Carmen Lúcia, pelas suas informações. Falando sobre a realidade das escolas estaduais aqui em Ponta Grossa, o reflexo envolvendo a greve dos caminhoneiros. Com informações, repórter Letícia Cabral, para a TVE. Com informações, repórter Letícia Cabral, para a TVE.